Música 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 Louquinha, você tá queimadinha Ela tá beidinha, ela tá louquinha Ela tá beidinha, ela tá beidinha Quando vai? Louca, louquinha Você tá queimadinha, você tá gostadinha Não dá pra ver negros que qu Pastor Welcome started Essa Queimadinha Não dá pra ver negros que eu não dize Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.